E aí, tio Chico, beleza? Oi Renato, um beijo. Seguinte, Renato Nery de Recife, tudo bom? Beijo Renato. Semana passada eu te perguntei que eu tava na dúvida se comprava PCX e N-Max. Acabei comprando N-Max, vou pegar ela essa semana, beleza? Beleza. Só que antes de comprar, eu passei na loja da Honda pra ver a ADV. E eu fiquei impressionado com o preço da ADV. Aqui em Recife tá 27 mil reais. Absurdo. Essa moto, em dezembro, era 22 mil reais. Entendeu? Aí eu fiquei perguntando, o que você acha da estratégia? O que a Honda pensa com esse preço, com a ADV, né? 27 mil reais um scooter. E assim, com o motor da 150 ainda. Eu fiquei curioso. Realmente é uma moto bonita, mas eu desisti. Eu optei pela N-Max pela relação custo-benefício. Valeu aí, tio Chico. Abraço. Olha só Renato, a N-Max é a melhor scooter do Brasil. Não tem conversa, tá? É a melhor scooter do Brasil. Essa última, 2023. Ela tá um espetáculo. A ergonomia dela é melhor. Tudo dela é melhor. ABS nas duas rodas. Ela é melhor em tudo. Mas sabe o que é a Honda? E infelizmente as pessoas vão na onda da ADV 150, que é linda. Mas é isso. Ela é linda. E ela tem um custo de suspensão melhor do que as outras scooters. É maior o custo de suspensão dela. Então ela acaba entregando mais conforto. Mas ela tem o chamariz da beleza. Ela é muito linda. Hoje mesmo eu vi uma passando e eu disse, gente, essa moto é linda. É um espetáculo. É linda. Então ela ganha muito no design. Ela ganha nesse custo maior de suspensão. E no painel. Todo esse diferencial de design, da beleza, que isso atrai muito. Isso gera, agrega valor. E só. Aí se alguém falar assim, pô Tio Chico, mas tem como melhorar a NMAX ou a PCX normal mesmo, a 160, pra ter mais conforto na suspensão? Tem. Tem vários canais. Inclusive vão indicar o NetHouse, que ele faz isso. Ele tem o NMAX, o canal NetHouse, que fala de scooter. O Fábio do Scooter Experience. Todos esses caras, eles já pegaram as scooters. O Fábio mesmo do Scooter Experience já viajou com a NMAX. já viajou, foi pra Tacama com essa moto. Ele já viajou pra um monte de lugar, fora do Brasil, com a NMAX 160. E aí ele fez uma preparação. Existe uma empresa em São Paulo. E outras empresas também. Existem outras empresas no Brasil que eles fazem melhorias nas scooters. Colocam a suspensão melhor, maior, com maior curso. E isso não sai o absurdo dessa diferença de preço pra uma ADV 150. Então não vale. Você vai pagar mais pelo design. É o valor agregado que essa moto entrega, que essa scooter entrega. Mas quem compra uma NMAX e quiser colocar uma suspensão com maior curso e muito melhor, vai gastar muito menos do que comprar uma ADV. Compra a NMAX, troca a suspensão, faz todo o sistema de conforto, bota a capa de banco da GV Bancos, inclusive, pra ficar mais confortável. E bota a suspensão maior curso e vai ficar muito melhor do que uma ADV. E gastando muito menos. Música Música Legenda Adriana Zanotto